A vereadora Eliana Cirne usou a tribuna virtual da Câmara do Recife durante reunião plenária para enaltecer as manifestações de rua realizadas em vários pontos do país, incluindo Recife, no último dia 19 de junho. Gostaria de celebrar a grande manifestação nacional do 19J fora Bolsonaro. O Brasil inteiro esteve nas ruas lotando as principais cidades, todas as capitais, de uma maneira expressiva, não com manipulação de números, mas com o povo na rua, clamando em uníssono, fora Bolsonaro, vacina no braço, comida no prato. A parlamentar também cobrou da Prefeitura do Recife um reajuste no piso salarial dos professores da rede municipal. Hoje se completam 461 dias de atraso no cumprimento da lei que estabelece o reajuste do piso salarial das professoras e dos professores. E mais uma vez eu venho a essa tribuna cobrar do prefeito João Campos, que cumpra a lei e promova o reajuste do piso salarial.